Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Eles estão se alinhando neste momento. Primeiro, o carrão de linhas arrojadas, Peter Perfeito. O carro-tronco de rupo zenhador e dentes de serra. O carro-tanque do exército com sargento bombarda. E o carro à prova de balas da quadrilha de mortes. Este é um inventor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques. Ah, de gracinha, Penelope Charmão, a boneca do volante. Atrás é um irmão Rocha, seu carro de pedra. O cupê mal-assombrado e o varão de arnelho. E aí estão o tio Tomás, campeão de trecho seco e chorão, seu copiloto. Logo atrás, a máquina do mal, seu volante artiloso cheio de más intenções. Dick Vigarista e seu ajudante lútrei, sempre prontos a aplicar um golpe truque. Largaram! Bem, isso é força de expressão. É claro, foram amarrados a um poste pelo capanga de Dick Vigarista. Que de tanta emoção engrenou a marca errada. Agora é pra valer. Partido pra mais uma corrida maluca. E lá vão eles novamente. A corrida maluca prossegue e cada volante biruta está determinado a vencer. Discutam as posições e procuram chegar na frente dos outros concorrentes. A quadrilha de morte usa o recurso do pé na tábua. O barão vermelho prepara-se para fazer uma perigosa remetida. O tio Tomás põe em ação a sua arrancada a jato. E o cupê mal-assombrado faz a corrida pegar fogo. Vai ser uma grande prova, amigo. Mas esperem um pouco. Fechou o sinal. A corrida só começa na semana que vem. Semana que vem? Então terei tempo para aplicar mais um grande golpe. Traio, traio, duas vezes, traio. Terei tempo para aplicar mais um grande golpe. Terei tempo para aplicar mais um grande golpe. Terei tempo para aplicar mais um grande golpe.